Ancioso para o jogo contra o Porto e na sequência mais uma partida da Champions League. Vocês estão ligados que a gente já não tem mais chances matemáticas, mas ainda buscamos uma vaga na Europa League. E o confronto é direto contra o Midi. Se a gente conseguir um empate já estaremos garantidos, já que é a última rodada. Então vamos jogar sério, mas antes disso tem clássico contra o Porto. Já estamos aqui então, rapaziada, preparados para mais um jogaço do Campeonato Português. Se você está curtindo a série do Paredão Garra Fortalece o Trampo, chega detonando o botão do like. Se inscreve se você é novo, ativa o sininho e me siga no Instagram, no Geração Gamer 2, no 3, os meus canais do YouTube aqui na descrição. Desculpem pela voz, porque mano, está danado. Eu gripei novamente e já está dando para ver que a gente é meio maluco. Não para de gravar e a voz não melhora. É simplesmente assim. Vem o Porto chegando aí com o Otávio. Meteu bola com o João Mário. Vamos lá, marcação. Fecha bem, vai no desarme. Ainda está com o adversário. E esse passe, hein? Nossa, paz sagrado. Ih, olha o que fez o nosso jogador ali. Deu bola de graça para o Porto. Está de sacanagem. Segundo tempo está rolando e o Porto desce novamente. Mas finalização nenhuma das duas equipes mandaram até agora. Aí o cara manda a primeira. Bola desvia na marcação. A gente tentou tirar ali, mas é escanteio. Mais uma chegada do Porto. É o Wendel. Levantamento. Tô! A gente estava, mano. O Gabigarra estava muito esperto nesse lance. Se essa bola fosse no gol, a gente poderia ter feito aí uma das melhores defesas da nossa carreira. Terminando a partida, o Porto invadiu a área ali com o Tony Martínez. Jogou. Vem de tabela de novo. Cavadinha por cima. A defesa do Sporting tira. Mas tem mais um ataque, cara. Juizão deu 3 de acréscimo. É a última bola do jogo. Angel Rangel. Vai carregar. Ninguém vai marcar. Deixaram chutar. Bola amascada ali no desvio. Ficou fácil para o Garra. Fim de papo 0x0. E a gente não atacou, mas também não tomamos gol. E com esse empate, se liga, o Benfica nos passa por um gol de saldo. Tá tudo igual em pontos. Tá aí, molecada. Decisão na Champions. Já era vaga, mas agora vale vaga na Europa League. Tudo ou nada. Se a gente perder, nem que seja de 1x0, estaremos fora de qualquer competição europeia aí. Mais uma chegada do mid. É o Anderson olhando para a área. Eles não descem com muitos jogadores ali, não. Ficou mais de fora. Vem batida e espalma, Gabi Garra. Pegamos, molecada. Aí, no lançamento do Garra, acabou dando jogada para o Sporting. Olha só o capitão chegando para fazer o gol. Ele foi fominha. Ele quis resolver tudo sozinho. Pelo menos ganharam aí o escanteio. Mas olha só. Saiu o gol, mano. Não dá para ver direito aqui pela arquibancada. Mas dá para ver a jogada agora. O Giovani Cabral soltou a bomba. E a gente mete 1x0. Outra jogada. Vem correndo ali para a linha de fundo. Olhou para a área. Meteu essa na primeira trave. Camisa seis tira. Mas tem sobra do mid de novo. Outro perigo, moleque. É uma falta perigosíssima. E nem foi, né? Na verdade, foi na bola que o cara tirou. O Juizão já está roubando. É o Emiliano Martínez na cobrança. Vem para bater de pé na direita. Explodiu na barreira. Vamos, Garra. Vamos, Garra. Tirou de cabeça. É o famoso bug da Konami no rumo de goleiro. Ao invés de ir com a mão, ele vai de cabeça. E segue o mid na frente. Olha só essa bola. Bateu. Explodiu na defesa. Bola lançada. Garra. Está impedido. Pode parar. Está impedido. Pode parar, mano. Pode parar. Não estava. Não estava. Caraca, mano. A gente até saiu da jogada. Olha só. Eu jurava que ele estava impedido. O cara estava em posição normal. Olha o que pode acontecer agora, mano. Um golzinho do mid. A gente está fora da Europa League. E os caras vêm para tentar o gol da vitória. É o gol que nos elimina. Então volta o esporte em todo mundo na retranca. Aqui o maluco tenta achar uma brecha ali para meter a bola na área. E conseguiu. Vem o chute. Travado pelo nosso camisa 16. Bola para o mato que para nós é final de campeonato. Falta menos de um minuto. Aí tenta mais uma mid. Mas acho que não vai dar tempo, hein. Juizão. Acaba. Fim de papo. Empate que nos garante na Europa League. Menos mal, né? Depois da eliminação no último vídeo. E caras, o PSV, é óbvio, ficou em segundo. O Bayern ficou em primeiro. No grupo A, o Nisse e o Salzburg, né? RB Salzburg ficou em segundo. Passaram. O Borussia Dortmund vai para a Europa League. Feyenoord vai. Real Madrid ficou fora de qualquer competição. O Anderlecht também vai em terceiro ali. A Juve, outra grande equipe. E o Rangers, caras, no grupo E. O Arsenal, mais um timaço no grupo F. E o Valencia fechando ali no grupo G. É aquela parada, né, mano? Campeonato Português, a gente está pulando só os principais jogos. E vencemos. O Benfica perdeu. A gente abriu 3 na frente. Mais uma vitória para cima agora do Passos Ferreira. 2x0 para cima do Estoril Praia. A gente abriu 5 na liderança. Melhor jogador da Ásia, anunciado, Márcio Silva. Ele é brasileiro. Melhor jogador das Américas, Facundo Torres. E como vocês já estavam sabendo do último episódio, a janela acabou de ser aberta. Mais uma, né? 2x0 também no Vizela. Negociações aparecendo. Olha só a comemoração aí do Garra. O que será que chegou para a gente, rapaziada? Lista de ofertas. Olha o Ancelotti. Olha o Real Madrid. Real Madrid querendo o Gabi Garra. Aí eu vou te falar, mano. Tu tá de sacanagem comigo. Courtois é o goleiro lá titular com 89. A gente tá em 85. O segundo goleiro é o Thiago. Tem 81. A gente já tem um overall maior que ele. E que o terceiro jogador, que é o Bullock. Outro goleiro. Só tem 3 aí no elenco do Real Madrid. Mas, mano. Vocês viram, né? O Real Madrid não conseguiu vaga na Europa League. Não tá na Champions. Foi eliminado também. E só tá no campeonato espanhol, mano. Acho que não dá, né? A gente tem que terminar essa temporada no Sporting. Vamos recusar essa oferta do Real. Ou a gente aceita ainda? Vou deixar ela em off. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Então, aceita ou recusa? Só mostrando que foi o nosso agente, né? Que negociou aí com o Real. É um contrato até 2029 pra 22 milhões e meio de salário anuais. Mais de 1 milhão por mês. Quase 2 milhões. Perdemos aí pro Arouca na 18ª rodada. Arouca 4x2. Mas seguimos firmes e fortes na liderança. Mais uma oferta aparecendo. E essa não foi o nosso agente, hein? Opa! 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 Oferta da Juve. Recebida e não do agente. 21 milhões e 800. Um contrato um ano a menos, né? Até 2028. E a Juve, cara, vai pra Europa League como a gente conferiu ali. O time deles tem aí o Chesney. 81 de over no gol. Tem também dois ali fora do banco. O Pinto e o Carlo. Mas também tem o segundo goleiro que é o Perim, né? Veterano Perim. Somos melhores que qualquer um deles. É uma chance de garantia, né? De ser titular. Mas, véi... Eu acho que ainda não é a hora, né? A gente tem que encerrar mais essa temporada com o Sporting e começar uma do zero no novo time. Se a Juve estivesse na Champions, de repente valia a pena. Mas eles estão só na Europa League. 19ª rodada, 4x2 no Gil Vicente. 4x1 no Marítimo na 20ª rodada e 7 pontos do Belenenses aí na liderança. 4x0 no Belenenses. E olha só, 11 pontos na frente. Realmente estava fácil o campeonato português. A gente vai ganhar o primeiro título praticamente sem jogar, né? Aliás, a gente joga. No caso, eu estou simulando aí o Garra fazendo as partidas. E perdemos para o Sporting Braga. Seguimos 10 pontos agora. Mas o que a gente está focando, véi, é isso aqui, ó. Mata-mata da Taça de Portugal. Seria a Copa do Brasil, mas a Copa de Portugal, vamos dizer assim. E saiu também o nosso adversário na Europa League. Vai ser o Feyenoord. Feyenoord são dois jogos, né? A Europa League é ida e volta. Mas, olha só, Taça de Portugal, quartas de final. É jogo único. E a gente vai agora. Temos sorte no sorteio. A gente é o mandante, mas jogo único não tem dessa. O adversário vai vir para cima também. Bola rolando, rapaziada. Temos jogado ali na pressão. Tirou mal o Santa Clara. Voltou de novo. Tirou pior ainda. Bola no nosso pé. Vamos lá, Pedro Gonçalves. Botou lá na rede. Sporting 1x0. Lançamento Santa Clara consegue o giro. Gabriel Silva manda que é um veneno. Bola desviada ali é escanteio para eles. O Sporting tem uma cobrança de falta aí no último lance do primeiro tempo. O Garra só está de olho grande chegando nessa. Pedro Gonçalves tentou de voleio o segundo dele, mas só está 1x0. Segundo tempo já tem o Sporting vindo para a pressão, cara. Arthur Gomes toca para o Pedro Gonçalves, dele para o trincão. Defendeu o goleiro. Arthur Gomes no rebote. 2x0 para o Sporting. A gente vai passando para as semifinais da Taça de Portugal. Ainda estamos na luta pela Tríplice Coroa, né? Campeonato Português, Taça de Portugal e a Europa League. A revoltante, mano. Revoltante. Olha só o que aconteceu. Bola recuada ali, ó. Controle buga. O cara para para dominar e não chuta. 2x1 Santa Clara diminui e volta para o jogo. Graças a quem? A Konami. Obrigado, Konami. Muito obrigado. Tem ali o Bob Sim, outro brasileiro na cobrança do escanteio. Bola sobrou. Pingou. Tira, 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 tira. Daí, pelo amor de Deus. Voltou. Mais uma pelo alto. Tenta de cabeça. Vai voltando no Hildo. Oh, que isso? Gabi, 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 garra. Eu não sei se essa bola ia para fora. Talvez poderia ir ou bater na trave. Mas, cara, goleiro não tem dessa, não. Tem que tentar tirar e a gente conseguiu. Santa Clara vai com tudo para o ataque. Ainda tem muito jogo. Bola na área, na segunda trave. Na sobra com eles ainda. Preparou o Canudo, bateu em cima. Mais um domínio. Ninguém do Sporting consegue tirar essa bola. E eles vão tocando. Vão tentando uma brecha ali. Mandou para a área desviada no nosso camisa 6. Outra bola lançada. E o domínio tirou a zaga. Mas volta com Santa Clara. Garra, garra. Milagre. Mais um rebote. Ele estava impedido. Ele estava impedido. Gabi, garra. Uma defesa sensacional. Fora de série de outro planeta, como queira dizer. Essa aí, ó. Essa não estava impedido. A gente defendeu. Bola tocou na trave. Aí sim, camisa 16. Estava na banheira. Que defesa milagrosa, moleque. Os caras estavam empatando o jogo. Vai ter mais uma bola, hein. Vai ter mais uma. Aí girou, olhou, carregou. Sobrou, garra. Bique lá para frente. Quero nem saber, mano. Tira o perigo dali. Mas ele está voltando. Quatro minutos de acréscimo. Bola no alto. Afasta mais uma. Nossa zaga. Que reta final de partida. Que milagre o Garra fez. Que jogo é esse? Tem mais uma. Todo mundo marcando. Volta para o pai. Ele deu falta. Ele deu falta de ataque. Não. Ele deu falta para o Santa Clara. É uma bola muito perigosa, mano. Daí vai ser direta. O Hildo preparou. Desviou. Garra segura firme. Vai terminar o jogo. A gente vai indo para as semifinais da Taça de Portugal. Graças a esse cara aí, ó. Esse paredão. O Garra fez uma defesa monstruosa. Vamos pegar o Benfica nas semifinais. Tem esporte em Braga versus Passos de Ferreira na outra. O Passos de Ferreira tirou o Porto. Fase de 16 avos. Primeiro jogo contra o Feyenoord. Não deu a Champions. Estamos aqui na Europa League. É uma grande competição também. Bora buscar o primeiro caneco continental do Garra. E aliás, o primeiro da vida, né? Já que a gente ainda não conquistou nada. Temos a primeira jogada aí. O Feyenoord tira mal demais. E olha só a batida do Giovani Cabral. Grande defesa desse goleiraço aí, ó. O Bijulou. Tem bola aí na linha de fundo. O Feyenoord vem. Costurou pra dentro. Dá pra bater. Mas não quis. Quis o passe. E o passe funcionou. Bola pro meio de novo. Igor Paixão. Ex-jogador do Coritiba. Tá ali no Feyenoord. Bola pelo alto. Explodiu de novo na zaga. Igor Paixão. Traz ela pro meio aí. Pro Orkun. Vai bater, mano. Não consegue. Os caras tão tentando. Tão metralhando na pressão ali. Mas finalização que é boa, véi. Eles não tão mandando muito. Pode ser agora, ó. Não conseguiu de novo. Aí mandou de longe. Gabigarra segura, moleque. Primeiro jogo aqui na Holanda. A gente tá indo muito bem. Vai acabar a partida. Zero de acréscimo ali. O Feyenoord tenta sair alguma coisa. Mas é o Sporting que tá com a posse de bola. Vai pintar o gol. Boa batida ali do Trincão. Para na mão do goleirão do Feyenoord. Fim de papo, caras. Excelente resultado. Zero a zero aqui na Holanda. A gente decide em Portugal. Vamos ficando por aqui. Próximo episódio. Eu tenho muito mais Europa League. E taça de Portugal. A reta final. Espero que vocês entendam. A gente não tem aceitado a oferta do Real. Nem da Juve. Pelo seguinte fato. Que a gente tá muito bem aí no Campeonato Português. A gente pode ter o primeiro título de bandeja. E ainda buscar nas outras competições de mata-mata. Próxima temporada. A gente busca um novo clube. Tamo junto. E até lá.